Salve família! Há muitos preconceitos sobre as ervas, mas a verdade é que por trás delas existe muita ancestralidade e sabedoria. Hoje você vai ouvir a história do seu Anderson, um herveiro que, através das plantas medicinais, promove a cura e o bem-estar para as pessoas. Se liga aí no Podetudo de hoje e se inscreve no canal. Podetudo, o podcast para quem nunca é convidado para podcast. É pra mim? É pra ti. Beijo, abençoa! Obrigada! Às vezes eu faço a caminhada, eu moro em Socorro e vou fazer a caminhada produtiva. Tem muitas ervas lá. E eu conheço muitas. Aí você vai... Há um dia desses, o pessoal procurando cravo de anum, ou cravo de urubu, ou lixa de gado. É uma erva que o pessoal do Urubu usa muito, ela é muito forte. Uma vez, o cara chegou aqui, o cara do Rio, o Rogério, e falou, rapaz, você tem cravo de anum? Ele falou, tem. E ele falou, rapaz, aqui ninguém conhece, mas eu conheço. Você quer, quer. Aí eu fui fazer a caminhada. Quando cheguei, eu encontrei. Aí eu fiz um pedido dela assim na hora. Rapaz, só for entrar, é uma moita lá pra ela. Porque, pra você entrar no mar, primeiro perder a chance aqui, né, pra você colher as ervas, né? Aí tem o sincletismo também, tem a parte como o seu rituário, você como colher o horário. Aí tem erva, né? Tem erva pra sacudimento, você tem que ser de beira de estrada, porque pra sacudimento é erva de ovinho, né, pra abrir as estradas, fazer... Aí cada orixá, ele tem uma representatividade na vegetação. E essas aqui, que estão aqui, que estão aparecendo, elas permitem que a gente filme elas? Pode tomar, não tem problema não. Ela já foi colhida, né? Na hora do colher, que é o problema. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Você vai, eu entendo você, ervas é o seguinte. E tem gente que vende pelo dinheiro, né? Pelo comércio. E eu vendo pelas duas coisas. Gostar do que faz. Lá em casa parece uma floresta. Lá em casa tem erva toda, entendeu? No quintal. Lá em casa tá parecendo uma floresta. É, é assim, pô. Você vive ali, ó. Aí, de abençoar como hoje mesmo, minha mãe. Aí eu me acordei de mãe, quando eu chego no quintal, aí a cana do brejo tá com aquelas flores. Saindo, rapaz. Anderson, prazer. Prazer. Axé, dá licença de entrar na sua casa. Está aberta a sua passagem. Tá certa. Obrigada. A gente tá fazendo aqui um podcast, e aí a gente, o nosso podcast chama Pode Tudo. Tem outras pessoas envolvidas, que são pessoas muito legais. Tem o Anderson também, que é o seu chará. Quando você falou Anderson, eu falei que é eu mesmo. É. E a gente tem procurado entrevistar, ouvir histórias de pessoas comuns, porque as pessoas famosas já estão encontrando suas histórias. Tem história boa também. Mas eu acho que as histórias das pessoas comuns são mais legais. São mais legais. É a história cultural, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, já que a gente tá aqui, que mercado é esse? O mercado aqui é Tado Ferraz, onde é o Antônio Frato. É o dos mercados centristópolis de Arcagem. Onde a cultura sergipana se apresenta permanentemente. É isso aí. É aí que eu queria chegar, porque foi por isso que eu vim aqui. Aqui é o expositor da cultura sergipana. Tanto no artesanato, como na música, como na alimentação, na comida. A comida é essa de Maria. Aqui, esses dois mercados representam o escoamento da demanda da produção do Estado. Porque aqui tem castanha, produzido aqui em Sergipe, castanha, queijo coalho, tudo, doces, tudo que você encontra aqui. O artesanato de todo o Estado que você encontra aqui. Inclusive também de outros estados. A gente tem um intercâmbio muito foco, né? Tanto o artesanato sergipano expõe em outro lugar, como de outros lugares expõe aqui. Tem esse intercâmbio. Tem esse intercâmbio. E tem que ter esse intercâmbio cultural porque nós necessitamos disso. Porque o Brasil é muito grande. É grande. Diversas culturas. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. De maneira nenhuma. Porque a cultura de Sergipe é muito diferente da Alagoas. Diferentes sotaques. Diferentes sotaques. Como é? Os provérbios, né? O dialeto. Está entendendo? O pessoal do Sudeste pensa assim, ah, no Nordeste. O Nordeste é tudo uma coisa só. Não, no Nordeste. Você vê, tem a gente lá no Rio. O pessoal chama do Nordeste de Paraíba. Lá em São Paulo já chama de Baiano. Está entendendo? Mas só o quê? Cada estado aqui tem uma especificidade cultural. Está entendendo? Certo? E esse intercâmbio é que é importante. porque representa o Nordeste. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Desde a hora que eu pedi licença e entrei aqui, eu estou sentindo um aroma delicioso. Eu queria que você me contasse o que é essa sua estação aqui, essa sua banca, essa sua loja. Porque aqui nós temos... Eu estou aqui. Porque tem ervas aqui que você é utilizada tanto na medicina popular... O senhor vende ervas? Vendo ervas, medicinais. Eu sou fitoterapeuta. Fitoterapeuta. Que também pode chamar de herveiro? Mateiro. Mateiro, herveiro. Mateiro, herveiro. Está entendendo? Eu participo de um seminário agora do Nordeste como mateiro, né? Aham. Porque, realmente, o mateiro é aquele cara que colhe para você. Aham. Que você me falou que a ciência está na colheita, né? Está na colheita. Está entendendo? Aí a gente começou a pesquisar outro fóssil, né? Porque... Pronto. Eu fiz uma parceria aqui com a Associação da Universidade Federal no curso de fitoterapia. Certificado ali. Muita gente fez o curso de fitoterapia. O Anderson Alves Batista participou do curso de extensão de fitoterapia. E agora vamos fazer a reciclagem. Então... Aí eu fiz o curso pela engrada de ervas. Fiz o curso pela embrapa também do plantio, né? E o cultivo. E fiz o curso de bioenergética das plantas. Mas tem maché aí também, né? Tem curso, tem ciência. Aí é isso que eu estou dizendo a você. Que a erva medicinal tem praticamente três utilidades. Tanto no condimento, né? Como quesinha da culinária. Na parte espiritual. E na parte da estrada. Tá entendendo? Você, pra ser um fitoterapeuta... Você tem que conhecer. Isso. Aí quando você é fitoterapeuta. E já tem a parte que você conhece a parte da religiosa. Afro-religiosa, você tem que se adequar. Qual é a sua origem? A minha origem é indígena. Sou indígena. Segundo, a gente... Minha origem eu sou indígena. Eu sou do... Meu avô era índio. De uma tribo de os Quiriris. Aqui na divisa de Sergipe, com a Bahia. Sim. Certo? Aí é tanto que meu sobrinho... Minha filha, minha filha, minha filha... Eu sou índia. O... Como é? Os filhos também... É tanto que no nome dos meus filhos, dos velhos e mulheres... Aí ela dizia, vou botar Kélson Raoni. Kélson Raoni. O mais velho. A outra, Carla Renay. O outro, Kermony Ronay. Aí a mais nova agora dá para a mulher. Tem 17 anos. A mãe queria homenagear. Na tia dela, botou Judito. Eu digo, não. Vai ter que ter o nome Nayane Judito. Pronto. Aí sempre manteve essa história, né? E as ervas medicinais eu segui. Ela tem muito... Você tem muito aqui. Eu pesquisei... Como as ameaças eram aqui em Sergipe, junto com o aniversário que foi lá. Aí tem a origem de pássaros, né? De animais. Tem a origem africana. Que é mais aqui no Vale de Coatinguiba. Que é que tem os municípios com maior número de negros. Que é Laranjeiras. Laranjeiras. Laranjeiras é a primeira comunidade que não bora aquele estado. É Moçuca. É Moçuca. O cheiro já deu palestra ali em dia 22. Aí tem a parte indígena, né? E tem também os europeus, né? Teve a invasão holandesa, a invasão francesa. Os portugueses... Saíram muitas ervas para cá. E você vê, por exemplo, a parte do bairro São Francisco ali, vaza barris, né? As plantas ali, a maioria da origem europeia. Porque eles navegaram por ali, os holandeses franceses, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Muito de quem está se descolonizando, mas você vai me responder como fitoterapeuta. E planta europeia tem axé? Tem. Tem axé. Vamos aceitar. Tem axé, sim. Tem. Por quê? Mesmo que ela venha da Europa, aí tem o habitat aqui. E, às vezes, na Europa, o nome dela é um nome popular. E aqui é outro. Olha só! E, às vezes, aqui... Você tem um exemplo para dar para você? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo claro. Marcela. Tem a Marcela da Montana, que é da Europa, italiana. E tem a Marcela Galega, que é daqui do Baixo Francisco. E ela é utilizada tanto na medicina, como também... Porque, quando você vê as ervas que ela habita na beira do rio, que ela habita ali, a maioria dela pertence a quem? A Oxum. Que é de rio de água doce e lábios, né? É. Se ela for para o lado do mar, e tem muitas que são no mar, e quem vai a parte sem ser? A Nanã, a Oxalá e a Manjá. Tem essas coisas também. E tem outro detalhe. Se você... Porque tem planta que você traz e cultiva. E tem outras que ela vem espontaneamente. Ela vem através de migração, né? Aí, pronto. Mas todas as asas ali tem um conteúdo espiritual. Entendi. Entendi. Vai depender você gravar e você pesquisar. Eu vou dar um exemplo assim, claro. A gente tem aqui uma erva chamada... Que se chama nordicola. Obi. Nordicola? Obi. 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 Ele é utilizado tanto no fundamento candomblé, é utilizado para fazer o latim de Oxalá e de origem africana. Aí teve os africanos que estavam na universidade, que eram lá de Moçambique, de Angola. Aí começaram a se atender, porque o nordicola é utilizado lá na África para matar fome. Como aqui também, porque aqui no sul da Bahia tem muita produção dele, e lá na Amazônia, se chama nordicola. Ele... Quando os africanos viram aqui, ficaram doidos. Por quê? Eles lá na África, você pode comer três, quatro caros daqueles, quatro semeiras daqueles, você passa 24 horas, você passa fora. Pelo energético em primeira hora. É tanto que todo... Com Coca-Cola, a base é nordicola. O pessoal pensa que é cocaína, que era folha de Coca, mas não é. É o nordicola, que se chama Coca-Cola. É tanto que no sul da Bahia produz, e as empresas de refrigirão compram, igual a quantidade. Aí por que se chama nordicola? Que é essa erva, que lá no candomblé, o nome africano é o bico. Só que esse povo não recebeu nada disso da Coca-Cola, né? Não, mas eles recebem lá a produção. Recebem. Vem fazendo lá na Bahia, no sul da Bahia, que a gente produz em quantidade. Entendeu? É que a gente vê, às vezes, o povo pegando... Não, a Coca-Cola, eles descobriam a história. Aí a Amazônia já veio. Quando chegou, que fundou lá nos Estados Unidos. Já veio lá do... Da África, tá entendendo? Sim. A gente tem esse povo todo sendo explorado, né? Mas aí já sabe. Porque esses americanos só pensam em dinheiro, né? Eles não reconhecem a cultura lá, quando começou. Aí a gente tem que segurar também. Nordicola, ele é um energético. Todo Red Bull que você encontra, toda energia tem ele como função. Que coisa linda, Anderson. Eu não podia imaginar. É. Quando você vê o nome Coca-Cola, porque é Nordicola. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está entendendo toda coisa que eu não sabia. Existe, então, uma cultura fitoterápica sergipana? Sergipana. Porque existem plantas que só vêm aqui. Eu acho que só vêm sem sergipe, é. Você pode me dar um exemplo de alguma? Candeia branca. Candeia branca é nossa aqui. Não tem melhor. Essa erva aqui. Aí tem outra erva, canela de velho. Eu já vi na feira. Só tem aqui em Sergipo, na Bahia. Não tem lá nos estados. É tanto que eu mando para o Rio, mando para... E serve para que, canela de velho? É para duas reumáticas. Coluna, esporão. Está entendendo? É mais para a parte dos ossos. Sim. E meu amigo seu xará, que luta aí com problema de diabetes. Qual a erva para ele? Rapazes, ele pode ter aí. Candeia branca é essa coisa. Candeia branca. Ela também serve para diabetes. Mas a médica... Você conhece Moringa? Moringa? Conheço. Mas ela diz que tem diabetes. E faz como? Um chá. Todo dia? Todo dia. Não amarga nem nada. Ele pode, se tiver verde, comer na salada. Vou mandar para ele. Está lá na França. Moringa. Moringa eu tenho aqui. Vou comprar e vou mandar para ele. Moringa. Foi você que mandou. Pode comprar e levar. Ele pode usar o chá 15 dias, depois faça o exame. Diga aqui para ele. Olha. Anderson. É o chá de Moringa. Seu xará. Moringa. Porque a Moringa foi uma erva descoberta e divulgada por Fidel Castro. Fidel Castro na época estava com 66 anos. Descobrindo câncer de próstata. Um indiano indicou a ele essa folha de Moringa. Ele começou a usar. Ele veio mais de 30 anos. Morreu por 96 anos. E, inclusive, cuidou também da glicemia dele. Era uma das melhores ervas que tem para glicemia. Era muito linda. Inclusive, é uma erva que tem 270 precipitativos. Então, ela cura 270 doenças. E me diga uma coisa. Nesse processo, Pedro, como você disse ali, das três coisas importantes, a fé é uma coisa muito importante também, né? Não, porque se você só dá um passo à frente se você tiver fé e objetividade, né? Se tiver alguém nas suas costas. Nas suas costas empurrando, né? Na sua cabeça. Na sua cabeça aí. Mas a fé é importante. E a confiança no que você está fazendo. Porque a erva medicinal, ela é eficaz, mas não é milagrosa. São poucas ervas que têm um efeito rápido, como o pichilinho, né? Vamos cada erva doce, amistralado, tem efeito imediato. Se tiver com a fé do inferno, se tiver com a... Mas tem tipo de doenças, enfermidades. E você tem que ter um pouco de paciência. Para você utilizar. Porque tem gente que quer usar o chá oito dias, três dias e ficar bom. Sim. Aí tem que eliminar o tempo de paciência. Vou dar um exemplo. Eu, no mercado da pandemia, o mercado aqui fechou. Vou dar um exemplo claro a vocês. E aí todo mundo aí deixaram, aí fecharam esses barros aí dentro. Esses vasilhantes de mar. Com água, da chuva e sol. Sessenta pessoas aqui pegou dengue. O que eu fiz? Eu tomei. Anistrelado, pichilinho e limão. E suco de frutas cítricas e água de coco. Com quatro dias eu tava trabalhando. E os outros que não usaram isso foram pra parte da Lopata. Passou quase um mês. Mancando ainda, doente. E eu fiquei. Quando eu cheguei... Foi no dia de sábado. Quando eu cheguei em casa aqui, frio aqui. Aí pichilinho e churado de limão. Deu uma suadeira mesmo. Com quatro dias. Na quarta-feira eu tava trabalhando. Entende? Eu posso lhe perguntar uma coisa? Se você não quiser responder, fique à vontade. Você é sacerdote? Não. Eu sou o Gandhi Fulha. O Gandhi Fulha? Eu gosto da humana, tudo. Mas é uma responsabilidade. Você tem que ter dedicação. Eu não tenho como. Porque eu trabalho domingo, domingo é tudo. Entendi. Só o dia domingo, hoje falo. Tem que ter uma semana que eu viajo. Vou me distrair, né? Sim. Além da sua própria sabedoria, da sua ancestralidade. Quem é que rege a sua cabeça? Xangô. Iossai. Xangô e Iossai. Xanguairá. Xanguairá. Primeiramente Oxalá. Mas quem rege a minha cabeça, quem rege a minha história é Xanguairá. É Xangu. E tem uma linha de Iossai. Com certeza. Está entendendo? Que é a linha de Iossai. Agora, o meu orixá mesmo é Xanguairá. Xanguairá. Você pode contar rapidamente para quem está assistindo a gente que não é do Axé? Quem é Xangô? Qual é a força dele? Quem é Xangô? É um orixá. Ele senta no lado esquerdo do Oxalá e algum lado direito. E Xangô é o orixá da justiça. Aí, que às vezes é a característica do orixá. Conhecido muito com a característica do ser humano. Do seu comportamento. Está entendendo? Conhecido muito. Chegou uma menina aqui. Não, eu não perco nada para ninguém. O seu bem vai dar para você aliançando. Então, Deus te vamos parar. Ela disse, é meu. Olha, eu vou te agradecer, viu? Pela paciência. Não, fique tranquila. Você tem dedicado aí o seu tempo para a gente. Porque também, quem quer dizer, não? Eu não sou... Eu sou um barrista, né? Protecionista de Sergipe. Está certo. Entendeu? Porque a gente tem que defender o nosso orixá, a nossa terra. É um estado pequenininho, né? Mas é grande. É grande. O coração é grande. É grande. É o terceiro PIB do nordeste deste tamanho. Tá entendendo? É... Respeite Sergipe. Respeite Sergipe. Respeite o nosso tamanho. Respeite o nosso tamanho. Porque ser pequeno não é pedaço ser pedaço, não é? Se não fosse assim, eu não seria desse tamanho, né? Um médio de 65, mas não sou o pedaço, né? Estamos aí na mesma estatura. Na mesma estatura. É como eu digo assim, às vezes, eu falo. Esse pessoal que fabrica onde, né? Aí, essas carrocerias são todas fabricadas no sul, né? Aí, bota. O cara que é nordestino fica pendurado ali naquele negócio, porque eles botam para o cara que tem um metro e oitenta, um metro e setenta. Uma marinha que é no máximo até um metro e setenta. Aí o cara fica pendurado ali. Entendeu? Aí, como eu digo, mas você é grande, sou alto. Vá daqui para São Paulo, não é no Fusca, para ver como é que fica. Aí é melhor para nós. Querido, muito obrigada. Muito a fé. Para você também. Que venda muito aí e que difunda muito a sua cultura, que você tem muita sabedoria. Dá um socorro. Pronto. Obrigado, Alessandra. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode retornar. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.